Olha o Quest de novo aqui na parada E novamente essa vai para todas novinha Com as amigas na balada Ela dança e se acaba rebolando E mexendo a bundinha Ela já tá na brisa da bala Ela tá já na brisa da bala Ela sente o efeito da bala A novinha acelerada Tá sentando e não para A novinha acelerada Tá sentando, sentando, sentando Tá sentando e não para A farcone é a quebrada Ela quica e não para Ela sente o efeito da bala E relaxa A novinha acelerada Tá sentando e não para A novinha acelerada Tá sentando e não para A novinha acelerada Tá sentando e não para Ela sente o efeito da bala E relaxa Ela sente o efeito da bala E relaxa A novinha acelerada Tá sentando e não para Ela sente o efeito da bala E relaxa Olha o West de novo aqui na parada E relaxa É o West, parce E novamente essa vai para Todas novinha E as amigas na balada Ela dança e se acaba rebolando E mexendo a bundinha Ela já tá na brisa da bala Ela tá já na brisa da bala Ela sente o efeito da bala A novinha acelerada Tá sentando e não para A novinha acelerada Tá sentando, 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 sentando Tá sentando e não para A farcone é a quebrada Ela quica e não para Ela sente o efeito da bala E relaxa Ela sente o efeito da bala E relaxa A novinha acelerada Tá sentando e não para Ela sente o efeito da bala E relaxa 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 A novinha acelerada Tá sentando e não para Ela sente o efeito da bala E relaxa 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 E não para, eu tento na barra e relaxa